Valeu Nepô, valeu, olá galera, me chamo Leandro Piccoli, sou mais um inquieto, trabalho na área da parapsicologia onde tem uma empresa chamada Elevamente, que nós temos um treinamento que é o Eleva, treinamento de imersão de fim de semana onde a gente trabalha o jogo da estrutura, da personalidade humana, através do viés da parapsicologia como que a nossa personalidade pode ser formada e possivelmente reprogramada para interações sociais e relacionamentos familiares e profissionais sendo assim, trabalhamos com essa parte da gestão emocional e tem tudo a ver com o futurismo bimodal onde a gente tem que trazer essa galera que está entrando no mercado eu atuei muito tempo com o público universitário, agora subimos a régua de idade e estamos trabalhando no treinamento liberado para todas as idades, mas sempre com esse cunho do tripé da liderança, do empreendedorismo e da gestão emocional então é mais ou menos isso que eu trabalho hoje sou da cidade de São José do Rio Preto teremos a próxima edição do treinamento agora dia 14, 15 e 16 de junho todos convidados para participar conosco e é isso aí, tamo junto galera contem comigo e bora transformar a mentalidade desse povo aí, mundo afora, com o nosso conceito bimodal abraço!